Depois de um dia cheio e um bom banho, é hora de cuidar da pele para dormir. Para evitar o envelhecimento precoce, o aumento de rugas e linhas de expressões, apresentamos o Harmonic Nocturne. Formulado com nano caviar, um blend composto de alta concentração, com ácido hialurônico, colágeno e depantenol. A Harmonic Nocturne age na hidratação e esfoliação, removendo as células mortas, uniformizando e rejuvenescendo a pele do seu rosto. Você merece esse cuidado. Ervic. A beleza transcende.